essa deu som, vamos na outra também reproduziu então significa que se esse tablet aqui ele não tivesse saindo som, o problema aqui pessoal é o alto-falante Fala pessoal, tudo bem com vocês? eu sou o Renan da Nice Social Stack e hoje pessoal, eu vim ensinar pra vocês como fazer uma ferramenta pra testar esses contatos aqui ó, do alto-falante da placa de celulares e de tablets, tá ok? bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal não esquece de se inscrever aqui pra não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando ou pra quem já trabalha na área de conserto de celular agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui bom pessoal, muitas vezes o cliente ele traz pra gente o aparelho falando que o alto-falante não tá funcionando porém nem sempre a gente consegue saber se o defeito deixa eu aumentar o brilho aqui pra vocês se o defeito ele tá nesses contatos ou se o defeito tá de fato no alto-falante do aparelho então hoje eu vou tá ensinando pra vocês passo a passo, como testar esses contatos aqui ó pra gente saber se o defeito é na placa ou se o defeito tá no alto-falante mesmo, tá ok? bom, pra isso pessoal, a gente vai tá fazendo uma ferramenta aqui, tá ok? deixa eu pegar aqui ó pra mostrar pra vocês, vamos lá pra fazer essa ferramenta a gente vai precisar de dois fios ó esses fios aqui ó a gente consegue tirar de dentro de carregador a gente pega esses carregadores ó descasca o cabo e consegue tá tirando esses fios, tá ok? a gente pega dois fios mais ou menos ó, de um palmo de tamanho, tá ok? depois, a gente vai precisar de um alto-falante pessoal, não precisa ser um alto-falante de Moto G1 se você não tiver de Moto G1 pode ser de Moto G2 pode ser de Grand Prime, de J7 não importa ele só precisa ter ó esses dois pedezinhos aqui ó esses dois contatos no alto-falante, tá ok? bom, dito isso eu vou tá retirando ele daqui vamos lá deixa eu tá tirando ele daqui ó prontinho, retirei o alto-falante deixa eu deixar ele aqui e além disso a gente também vai precisar de dois alfinetes ou alguma coisa que tenha ponta como assim Renan? ó, essas pontas aqui ó a gente vai tá usando pra testar os contatos da placa então a gente precisa de algo que tenha duas pontinhas também tá ok? bom, dito isso vamos começar aqui ó primeiramente a gente vai descascar todas as pontas do nosso fio ó, vamos lá deixa eu pegar aqui ó, a gente vem descascando ó bastante cuidado porque esses fios eles são bem frágeis ó bacana deixa eu tá pegando aqui só um minutinho pessoal como eu tô de luva aqui tá atrapalhando um pouquinho vamos lá ó prontinho ó tem que ficar ó dessa forma aqui ó todos os lados do seu fio tanto esse quanto esse outro lado aqui tá ok? eu vou tá acelerando agora pessoal enquanto eu descasco todas as partes aqui pra que não fique muito longo pra vocês tá ok? ó pessoal prontinho ó já terminei de descascar aqui ó agora a gente vai pegar essas pontinhas ó e a gente vai enrolar elas ó segura e enrola vamos lá ó vem segurando ó vem enrolando elas tá enrolando bem aqui prontinho ó tem que ficar desse jeito aqui e agora Renan agora a gente vai pegar ó uns nossos alfinetes aqui ó peguei e a gente vem ó passando o fio bem aqui ó vamos lá ó enrola bem aqui ó já tá enrolando prontinho ó pessoal tem que ficar ó desse jeito aqui ó bem enroladinho bem firme aqui depois a gente faz a mesma coisa ó com o nosso outro fio aqui ó a gente pega o outro fio e coloca no nosso outro alfinete deixa eu pegar esse lado dele aqui vou tá girando aqui ó vamos lá bacana e vamos lá ó a gente tá vendo enrolando aqui prontinho bacana legal tem que ficar dessa forma aqui agora a gente põe aqui ó e vamos tá colocando um pouquinho de estanho pra prender bem esses fios aqui ó deixa eu focar pra vocês ó a gente tem que prender bem eles aqui então vamos soldar vamos lá vou tá pegando aqui pasta pra soldar passando aqui no de baixo aqui também bacana legal vou tá pegando agora o meu ferro e adicionando um pouquinho de estanho ali vou só tá colocando isso daqui ó pra prender bem eles no lugar vamos lá pessoal lembrando a gente não vai soldar um no outro vai soldar só o fio no alfinete tá ok deixa eu pegar aqui e vamos lá pode adicionar bastante pessoal pra prender bem aqui tá ok vamos lá deixa bem firme bem fixo ali legal certinho ó aqui já não sai mais tem que ficar ó dessa forma aqui ó cuidado depois que vocês terminarem de soldar porque esse alfinete ele fica quente se vocês não pegarem com luva ele vai queimar a mão de vocês tá ok bom dito isso ó agora sim ó tá bem soldado bem firme e bem fixo aqui agora a gente vai pegar essa nossa outra ponta e vai soldar naqueles contatinhos ó do nosso alto-falante ó a gente pega aqui deixa eu posicionar aqui adiciona pasta de solda ali embaixo ó vamos lá bacana e vamos estanhar ali ó vamos lá prontinho certinho ó agora a gente pega a pontinha aqui do nosso fio vamos lá mergulha ele ó na nossa pasta pra soldar ó e vem soldando ele bem aqui embaixo vamos lá pessoal aqui ó eu notei que o meu fio ele tá muito grande então eu vou cortar ele um pouquinho por quê? porque eu quero que só a pontinha dele fique soldada aqui ó vamos lá vou tá pegando aqui ó bacana, legal prontinho ó só uma pontinha dele tem que ficar desse jeito aqui tá ok tá ok vamos lá Renan qual dos lados eu soldo? pessoal tanto faz tá ok não importa qualquer lado é lado vamos lá opa não ficou vou tá adicionando mais um pouquinho de estanho ali pra ficar firme prontinho bacana legal ficou bem firme ali agora eu pego meu outro aqui vou tá cortando também essa ponta dele pra ficar menor estamos vendo aqui pra vocês vamos lá prontinho deixa eu tá vendo se vocês tão vendo bem legal mergulha aqui no estanho e vamos lá na pasta pra soldar e vamos estanhar ele aqui não tá bem firme aqui só um minutinho vou tá girando aqui certinha a pontinha ela tem que ficar pessoal bem certinha bem juntinha aqui senão a gente não consegue tá ok vou pegar um pouco de estanho no meu ferro e vamos tá soldando ele bem certinho ali não tá esperando bacana soldou tá bem firme pessoal aqui ó é importante não pode ficar fechando curto deixa eu tirar pra cá não pode tem que ficar bem separadinho ali desse jeito aqui tá ok Renan e agora agora pessoal a nossa ferramenta ela já tá pronta aqui bem certinho isso daqui é a nossa ferramenta Renan como que eu faço pra tá usando essa ferramenta a gente vai pegar ó pessoal a placa que a gente quer testar a gente vai começar a reproduzir um som nessa placa aqui ó e com a nossa ferramenta a gente vai pegar um dos nossos fios e vai plugar bem na blindagem aqui ó coloca um contato na blindagem e com a nossa outra ponta a gente vem testando esses dois contatos aqui ó primeiro ó deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro ó eu venho aqui ó e eu encosto em um contato depois eu venho e eu encosto no outro contato pessoal quando eu encostar nesse contato lembrando ó uma ponteira tem que tá aterrada senão não funciona tá ok tem que tá ó na blindagem aqui ó quando eu encostar em um contato aqui ó tem que sair som no meu alto-falante e quando eu encostar no outro contato também tem que sair som se sair som ó em só um lado aqui ó significa que o meu outro lado ele tá aberto ou seja essa trilha aqui ó ela não tá funcionando então se eu coloquei aqui saiu som e aqui não significa que eu tenho um problema na placa ou seja essa trilha aqui tem alguma coisa que rompeu que não tá trazendo a informação até aqui tá ok vamos lá fazer o teste junto aqui vou tá pegando esse tablet deixa eu tá ligando ele aqui vamos lá ó pessoal prontinho ligou aqui ó vou tá indo nas configurações vamos lá bom tá descendo aqui ó clicando aqui em sons vamos tá escolhendo um toque aqui ó vamos lá ó vou tá escolhendo esse aqui mesmo a gente deixa ele reproduzindo ali ó colocar um outro a gente deixa ele reproduzindo vira aqui ó uma ponteira a gente coloca no aterramento e com a outra ó olha lá deixa eu tá vendo aqui vou tá invertendo as ponteiras vamos lá olha só ó coloquei em uma quando eu coloquei em uma reproduziu vamos na outra vou tá aumentando um pouquinho aqui pra gente conseguir testar melhor vamos lá deixa eu tá vendo aqui se tá no mais alto tá no mais alto vou tá trocando o som troquei aqui o toque vamos lá ó uma ponteira no aterramento e com a outra eu vim testando olha só essa trilha aqui pessoal ela tá funcionando deixa eu aproximar pra vocês vamos lá ó olha só essa trilha aqui ó ela tá funcionando vamos testar a de lá agora deixa eu focar bem pra vocês essa deu som vamos na outra também reproduziu então significa que se esse tablet aqui ó ele não tivesse saindo som o problema aqui pessoal é o alto-falante até porque ó se eu colocar uma de um lado e a outra do outro ele também tem que sair som vamos lá tá vendo aqui acho que acabou aqui vamos colocar de novo a tela apagou coloquei um outro toque vamos lá ó uma de cada lado tá vendo aqui não tá saindo não sei porquê deixa eu virar aqui ah tá soltou saiu aqui só um minutinho pessoal vou colocar um toque aqui coloquei um outro toque não tá vendo agora uma de cada lado aparentemente não tá dando aqui não sei se é um mau contato na minha ferramenta ou se no caso é porque tá saindo do toque vamos ver legal, bacana coloquei ali ó realmente pessoal acho que tá saindo do toque quando a gente tá virando tá acontecendo alguma coisa aqui deixa eu tá vendo aqui ó vocês conseguiram ouvir que agora deu então no caso se você colocou uma de um lado e a outra do outro ele tem que reproduzir o toque se ele não estiver reproduzindo som significa que uma dessas duas trilhas aqui elas estão rompidas e como que a gente faz pra descobrir qual delas a gente coloca uma ponteira no aterramento e com a outra a gente encosta de um lado ah esse aqui tocou legal se esse aqui tocou a gente vem e encosta do outro ah esse daqui não tocou se esse daqui não tocou significa que essa trilha aqui tá rompida nesse momento a gente tem que partir pro esquema pra descobrir qual é o componente dessa trilha que pode ter rompido e ocasionado o fato de ela estar aberta agora tá ok bom pessoal dito isso isso daqui é só uma das coisas que eu ensino lá no meu curso completo de conserto de celular lá eu não ensino somente como fazer a ferramenta eu também ensino como investigar a trilha pra gente conseguir descobrir o defeito e resolver também tá ok inclusive se você ainda não é meu aluno o link pra você se inscrever no meu curso tá aqui embaixo no primeiro link da descrição tá ok e bom dito isso eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu espero que tenha realmente te ajudado eu te vejo no próximo vídeo e tchau tchau tchau